Fala rapaziadinha do Dragons, vocês sempre me perguntaram, né, aonde, da onde a punk, pra quem não sabe o que é punk, é a nossa filhota de mastim napolitano com fila brasileira. Parou! O cachorro nem é meu, ó. Parou! Ah, moleque! É, velho, o cachorro nem é meu. As vezes eu tô em casa, os cachorros do vizinho começam alguma coisa, eu grito, também dá certo. Incrível, né? Então vocês sempre me perguntaram, da onde veio a punk, tá? Então aqui nós estamos hoje, na casa, da onde nasceu a punk. Um abraço pra Vetnil, ganhou o boné hoje. Da hora, tamo junto. Então a gente vai filmar um pouco aqui do canil, da minha amiga Gra. Foi através dela que eu aprendi muita coisa de comportamento canino. Foi ela que tem aquela história que eu ia desde criança, todos os dias, no canil e passava tarde vendo ela adestrar. Ela mexe com o adestramento. Tá? Então nós estamos na casa da punk, do pai da punk. Tá? Do pai da punk. Então a gente vai filmar tudo pra vocês por aqui. Já deixa o like no início do vídeo. Por gentileza, pra não esquecer. Se é vídeo, é o que, rapaziada? Se é vídeo, é play. Ah, o Niklaus vai ficar aqui, tá? Momentaneamente. Tá ok? Pra ele ser castradinho. Tá bom? Deus abençoe a todos. Bora pro vídeo. Da hora, rapaziada. Da hora. Fala, rapaziadinha do Dragos, rapaziada. Beijozinho da NASA estacionado, rebaixado, ó. E ele só vem, enfim. Qualquer lugar. Fala que eu vou, eu chego, ó. Estradona de terra braba. Beijozinho aqui, ó. Baixinho. Né? E olha que bacana, rapaziada. Lembrei daquela música, hein? E olha aqui, ó. Era uma vez. Um lugarzinho. Olha que casinha amarela gostosa, rapaziada. Fala a verdade, rapaziada. Que casinha mais bonitinha. Da hora, né? Estamos entrando aqui no canil. Da Gra. E vamos começar por essa parte aqui. Olha que casinha bonitinha. Ah, eu gostei dessa casinha. Voyajão raiz. Ó. Aqui é o verdadeiro churrasco, rapaziada. Olha o Butinão. É. Aqui é o verdadeiro churrasco. Essa melinha aqui. Ah, churrasqueira de lajota é a melhor. É bom. Aí, rapaziada. Primeira parte do canil, ó. Da Gra. Da hora. Vamos filmar ali de pertinho os dog. Gra. Às vezes o pessoal me pergunta. Filhote de fila brasileiro. Ou até mesmo. A mistura que nasceu a punk. Fala pra mim seu telefone. Eu vou deixar aqui no vídeo. Já pega o papel e o caneta aí. Que não vai dar tempo de editar. É. 4, 4, né? O DDD, rapaziada. É 44. 9, 9, 9, 1, 6, 5, 9, 1, 6, 5, 17, 9, 5, 9, 5. Então, se você... Onde você comprou a punk, Samuel? Eu quero fila com fila. Tem também. Não, eu quero igual do Samuel. Quero uma fila com mastim. Também tem. Vamos filmar as pugzinhas. Olha, não foi essas que eu inseminei aquela vez, foi? Foi. Foi? Olha as pequenininhas. Muito pequenininhas, mas eu engano. Olha essa hipogesinha. Você lembra de mim? Você lembra de mim? Fiz uma inseminação, rapaziada, aqui nos punks da Grava Vez. Você tá doido? Aqui, ó. Mibi. Homens. De preto. O que que foi? O que que foi? Fala pro papai. O que que foi? Meus carinho enrugado. Muito bonitinho, né, rapaziada? Olha que bichinha. O Gra, é tão feio que é bonito, né? Olha que coisinha mais bonitinha. Coisa linda, né? O Gra. Olha aqui, rapaziada. Que dogão. Temperamento igual do urso aí, rapaziada. Quem lembrou? Quem lembra que o urso agacha assim também? Olha lá. Olha lá, dando risada, rapaziada. Que coisa mais linda. Você sabe que a gente tá falando com você. Como que é o nome dele, Gra? É o Malbec. É o Malbec. Tá com oito meses. Oito meses, rapaziada. Olha que coisa linda. Produção do Elanderson. Rolf Mampitz. Um abraço aí, meu irmão Elanderson. Conheço o Elanderson pessoalmente. Aqui de Londrina. Muito bonitinho, mãe. Aí, ó. Olha lá, rapaziada. Desenho bem parecido, né, rapaziada? Bem parecido. E o temperamento, você já vê que é igualzinho do urso quando ele agachava. Olha lá, ó. Ó, que bonitinho, papai. Ai, que coisa linda. Aí, rapaziada. Que bonitinho. Mariana Marentex. Vamos pro próximo aqui. Feita gordo. Feita gordinha. Feita gordinha. Você tá doido, rapaziada? É muito massa, né? Olha só o tamanho dessa budoga inglês. Vai ser curtinha. Vai ser curtinha. Como é que é o nome dela, Gra? Ah, Margarida. Ô, Gra. Bicha é grossa, hein? Um ano e meio, rapaziada. Tá inseminada com outro budoga? Aí, rapaziada. Vai ter filhote de budoga inglês, ó. A cadela é grande, véi. Olha lá, é aquele budogão mesmo, budoga inglês. Doideira. Tá com uma alergiazinha ali. De umidade, muito tempo, mudança de tempo. Ô, Margarida. Você gostou da Margarida? Da hora ela, né? Ela é um budog inglês. Fala aqui pra câmera, com a raça dela. É um budog inglês. Budog inglês. Budog inglês. É. Margarida. Ô, Gra. Aqui tem quem? Ah, ela é tímida? Como é que é o nome dela? Gringa. Olha lá, rapaziada. Só a carinha dela, ó. Rapaziada, alguns cães têm um temperamento assim com visita, tá? Isso aqui não quer dizer nada. É totalmente normal alguns cães ficarem tímidos e não saírem. Não quer dizer nada. Pessoal, fica quietinho. Vamos esperar ela vir. Esperar ela vir? Ô, Gra. Essa aqui é uma fêmea, né? Rapaziada, aqui já tem sangue red lion. Aí, rapaziada. Mas... Ela é tranquila? É. Mas, Valentina, o cachorro aqui não é teu, velho. Você chega devagar, mano. Rapaziada, olha que macacona bonita. Ô, Gra. Mas ela, por ter red lion, ela tem uma correção muito boa. Não tem nada... Não é selada, rapaziada. Ó, uma cadela muito grossa. Muito grossa. Pode ver que o desenho... O desenho é mais... Mais típico mesmo do red lion. Mas ela é muito corretinha. Olha lá. Você está preso. Ô, manegona. Ô, Gra. Como que é o nome dela? Quirá. Ô, Quirá. Ô, cartona. Olha lá. Cartona de paz. Mas, Valentina, não é pra beijar a boca no cachorro, não. Não é pra gentinizinha. Pessoal, você está preso. É, vai pra prender o pessoal? Uhum. Olha lá, rapaziada. Não, pai. Você está preso. Não, Felipe. O pai está filmando. Quirá. Ô, Gordenha. Cortinha, macaca, preta, gorilinha. Cortinha, queira. É, cortinha, queira. Cortinha, queira. No último aqui não temos ninguém. Ai, que estrutura bacana, né, rapaziada? Agora a gente vai descer lá embaixo. Só que antes a gente vai passar ali no pai da punk. Aí. Quirá. Margarida. Os punquezinhos. Aquele é o lindão ali, tipo o urso. Bonitão. Bonitão. Desenho bem parecido, né, rapaziada? Ao mesmo tempo que é, é e não é. É diferente. Não dá pra explicar. Amor, filma aqui rapidinho. Rapaziada, vai ver o pai. Não pode chegar lá perto que ele é bravo. É só ir. Ele não é acostumado com criança. A Maria chegou aqui e falou. A punk. Rapaziada, olha. Olha aí que bacana, ó. Cimento, né, grá? Cimento. Fabricado aqui em Cianate, não? Campo Morão. Campo Morão. Da hora. Isso é bom. Bom saber. Bom saber. Bom saber. Como que é o nome dele mesmo, grá? Argus. Ô, grandão. Argus. Ai, rapaziada. O pai da punk, velho. Ô, grá, tem uma coleira aí pra tirar ele bem rapidinho? Dá pra fazer? Vou filmar o pai da punk fora do cadinho, rapaziada. Argus. Mano, olha o tamanho da pata, Zé. Não, vocês não estão ligados, velho. Vocês não estão ligados no tamanho da pata desse cachorro. Não dá pra ter noção do vídeo, mano. Não, amor. Você não tá entendendo. Uau, calça quarenta e seis. Argus. Vamos ver o Argus fora do caninho, rapaziada. Da outra vez eu tirei ele. Vou deixar a grá tirar ele. Deixa ele ficar bravo. Fica aí. É, ó. Então é um cachorro que não é acostumado com criança. Oi, tudo bem. Argus. Você já lembrou de mim? Ô, grandão. Você já tá bravo. Ô, grandão. Tá abanando o rabo, pelo menos. Maria Valentina. Eu falei pra você ficar ali. Ó que é onde a Valentina já tá, ó. Ele não é acostumado com criança, entendeu? Então a gente tem que saber respeitar a criação, o espaço e o formato de cada cachorro. Dá licença que a tia grava e vai tirar ele. Rapaziada, tem mais coisa pra mostrar aqui, ó. Não sai daí, não, ó. Ó, tem caninha aqui, hein, rapaziada. Ó, tira um elementinho de perto de mim porque você já sabe, né? Rapaziada, olha o tamanzão do pai da punk, velho. É a punk. Mano, é a punk macho, né? É a punk. Caraca, velho. Mano, é muito grande, Zé. Não foi lá, vê. Ela tá gigante. Ela tá grandona, mas ela tá bem meio termo. A gente não tá meio termo. Ô, Argus. Não, de altura tá menor ainda. Pouca coisa menor. Não, tá menor. Quem tá alto assim é a mastife inglês. Tá dessa altura a mastife. Rapaziada, olha o pai da punk. Ô, Gra, ele é só mastim ou ele já tem um pouquinho de fila? Ele é só mastim. Ah, tem pedigree, papel e tudo. Mas sabe o que eu acho bonito nele? Eu sou presa? O que eu acho bonito nele, Gra, é justamente por não ser tão enrugado. É, mas eu procurei isso. A maioria dos mastim, alguns deles... Mano, olha o tamanho da pata. Você tá doido, velho. É muito grande a pata, mano. É muito parecido. A mulher que eu comprei, ele falou pra mim. Falou assim, ó, eu fui atrás de um casal que fosse sem aquelas excesses. Ó, Gra, você vê muito comum em Machinho Napolitano as rugas aqui na canela. É. Descendo. Nossa, eu acho que a coisa... Muito calo. Aí, rapaziada. O pai da punk, velho. Pode guardar ele, Gra. Pode guardar. Vamos lá mostrar o restante. Ô, tchau, Argus. Ele é muito lindo, rapaziada. Ô, na moral. Mano, o Machinho Napolitano eu sou fã desse grandão aqui, viu? Ainda que ele tá num lugar grande agora. É, a gente... Da outra vez ele tava num outro caninho, né, Gra? Rapaziada, olha o tamanzão do caninho dele aqui. É grandão, ó. A tela, ó. Ali é o quarto da televisão dele? É o quarto dele. Ali é o cinema do Argus, ó. O grandão. O grandão. Olha lá. Olha a casinha ali. Não cabe ele, não, hein? É só de rede agora. Da hora, rapaziada. Da hora. Ô, Gra, que fruta que é isso aqui? O que que é isso aqui? Romã? Se fosse valendo uma pergunta de um milhão, eu tinha perdido. Rapaziada, agora é a hora da bagunça, tá? Ó. Meu Deus! Mas por quê? Pra... Pra quê tudo isso? Cê tá doido? Cê tá doido? Ô, Gra, vamos mostrar aqui agora. Pra quem entende de linha de sangue de cachorro. Essa cadela é o quê do Hulk Thompson? Diz neta? Neta. Neta? Rapaziada, quando se fala em Thompson, em Thompson, pra uma fêmea, ela até é acima da média, né? Ela é bem acima da média. Quando se fala em Thompson, é mais ou menos... É isso daqui que vocês estão vendo aqui, entendeu? É um cachorro que tem uma cernilha bacana. Tá vendo? Ô, Gra, mas ela é dainha já. Ou não? É, ela tem uns seis anos. Ah, não. Tem seis anos. Ela que eu vejo na barbinha branca... Então, rapaziada, entenda. Isso é um Thompson, entendeu? E é bem característico ter essa cor, né? Os Thompson, né? É. O chocolate é menos. É menos. Tem bem menos, né? Tem menos. Isso daí é mais comum. Como que é o nome dela? É. Medusa. Medusa. Ah, Rolf Mampit também, né, rapaziada? Olha o Thompsonzãozão aí do meu amigo Elanderson. Um salve, Elanderson. Olha o tamanzão da medusa, rapaziada. Ó, medusa. Ai, dá pata, dá. Dá patinha, dá? Dá patinha? Nha, nome do Zona. Da hora, rapaziada. Rapaziada, lembra muito a arena quando era filhote. Só os antigos vai lembrar da arena. Oi, desenhão. Aqui já é um desenho mais tipo de camelote, né? Ah, esse é do Draco? Daqui que você é malte, né? Ah, tá. Não, que agora tá com o João, né? Meu Deus do céu. Essa tá com o João. Tava aqui. Tava aqui? Olha o tamanho. Aí, rapaziada. Esse aqui é um filhotão já mais puxado pra camelote. Não põe a mão. E aqui do lado é uma bolizinha, né? É, tira do Jadon. Do Jadon? É, do Campo Morão. Do lado de Campo Morão, rapaziada. E como que é o nome deles? A minha é o Jaguar. Jaguar. A minha é o Jaguar. Duas meninas, rapaziada. Jaguar e... E a Lenda. E a Lenda. Agora eu tô tentando lembrar os nomes certinho. Aí, rapaziada. Filhote. Ah, rapaziada. Aqui tem sangue do banho, ó. Meu amigo Romanelli. Só eu comprei do... Pro Nilba. Nilba do CS. Olha lá. Oi, grandona. Ah, é do... Rossi. Do Rossi. Aí, Rossi. Colt com... Aí, Rossi. Misturou. Pegou bastante sangue de pitch com... Não, banho não, né? É. Pitch com red lion, né? Tá. Ô, Gra, e esse grandão bonitão aí? Esse é meu fudor. Ah, esse é o xodó da Gra, lá, rapaziada. É, Kalel Hoffman Pitch. É, Kalel Hoffman Pitch. Lá do Elan também. Tá quanto tempo ele? Ele tem 11 meses. 11 meses, rapaziada. Olha lá. Mininote ainda, ó. Fechado em Thompson. Esse aqui é fechado em Thompson. Como diz o Elan. É. 14 vezes Thompson. É. 14 vezes. Não tô comentei. Mas, assim, ainda característica mesmo, aquela lá ninguém ganha. Assim, do Thompson mais antigo, né? Digamos assim, né? Tradicionalzão. Aqui, por mais que, né, fechado em Thompson, mas você já vê outras linhas de sangue bem mais modernas, bem mais trabalhadas. Ela tá inseminada dele. Ah, ela tá inseminada dele. Vai nascer uns filhotão bonitos, hein? É inseminado mesmo, né? De gozinha, de pai. É, grandão. O quê? O quê? O quê, o quê, rapaz? O quê, o quê? O quê, o quê? O quê? Vai coisar ali. Tá bom. Ficou daí, cara. Ó, rapaziada. Eu cheguei aqui e fiquei louco. Ó, vamos mostrar aqui primeiro, ó. Rapaziada, olha os fila. Olha esses fila brasileiros que a minha amiga comprou, mano. Olha o tamanho. Ó, grá, Nicklaus. Aqui é casal, né? É casal. Rapaziada, olha que casal de fila. Qual que é a linha de sangue desse fila? Você sabe falar? Esses aí são do Borda Mata. Borda Mata? De Curitiba. Rapaziada. Então, pra quem se pergunta, em breve tem aqui também. Vamos voltar aqui, né? Eu vim aqui, olhei. Eu achei que até que era irmão. Mas não, rapaziada. Olha a cor aqui desse Pit Monster, cara. Que cor diferente. Ó, grá, dois filhotão aqui, né? A Feminha é Zé Comé. A Feminha Zé Comé, lá do Elandson também, olha lá. A Masha é do Snake. E o Masha é do Snake. Camo Moral, né? Você falou uma vez já ou não? Não, lá do Wolfman Beach. Ah, do Wolfman Beach também. Olha só ali lá. Rapaziada, olha a cor desse... É a fêmea, né? Olha a marcação branca. É o Masha. É o Masha. É o dele, né? É o dele igualzinho. Olha, é desenhadinho, né? É, ele é Buckster, né? Buckster. Ah, eu conheço um pouco. Olha lá, rapaziada. Os filhotão, coisa mais linda. E aqui os filhos, fila. Já colocou o nome? Tico e Teco? Não, Tec e Tico. Jangadeiro. E ela e a cigana. E a cigana. Olha esse filhotão de fila, velho. Você acha que ele tem bagulho ou não? Não, viu? A grátis falou que demorou uma semana, vai por a mão no Masha. O quê? Vai por a mão nele. Você fala que você vê esse tamanho, né, bravo? Como que é o nome dele? Jangadeiro. Jangadeiro de pai. O que foi? Você vai morder? Você vai morder? Ah, não, gra. Exemplo. Se o cachorro for ser meu, não é tirando o instinto do dog. Mas se for ser meu, já leva uns tapinhas na orelha dele. Vamos conhecer. Rapaziada. Ó. Ó. A Gra entende muito de dog. Entenda bem. Esse cachorro aqui, o Jangadeiro, o instinto dele, ela tá falando aqui comigo, pra tirar do carro, deu trabalho. Então, entenda. Você vai ter um cachorro, você tem que pesquisar o canil, a linha de sangue, e buscar o que você precisa. Você precisa de função, de cachorro bravo? Busque canil que trabalhe destinado apenas pra guarda. Você precisa de companhia? Procure o equilíbrio. Né? Procure o equilíbrio. Então, entenda. O Jangadeiro ali, ó. Zica da balada, irmão. Zica da balada. Zica da balada. Agora já tá associável. Quinze dias. Quinze dias. Niclaus, só que é assim. Isso que a gente tá fazendo aqui, se for um instinto que você queira preservar, tá errado. Por quê? A visita está adentrando no recinto, e ali, pertinho. Entendeu? Então, um cachorro desse, pra manter o instinto que ele tava com quinze dias, é um cachorro que, tipo, visita, ele não pode nem ver. Aí sim. Aí vai ficar, ele vai conseguir, né? Pra quem mexe, pra quem procura, né? Aí consegue preservar. Niclaus, você tá em boas mãos. Chupa cabra aqui. Chupa cabra, maluco! Aqui temos o chupa cabra! O cachorro mais louco do Brasil, manito. Chupa cabra, maluco. Tá em boas mãos. Vai fazer a... A castração, tá? Niclausão, ó. No caninhozinho da hora. Vai levar algumas horas pra adaptação. Olha lá. E agora vamos partir pros hot e vale, irmã. Eu nem chego aqui perto, porque eu tenho medo disso. Pô, grá, mas já tava aqui esse cachorro? Eles são lindos. Eita, rapaziada. Olha isso daqui, irmã. É aqui. Um ano e meio, grá? Um ano e meio. Fazia como, pra tratar? E aí, vai acostumando, grá. Aí, filho. Aqui, ali deu outro. Aí, rapaziada. Ele tá inseminado dele. Ó, rapaziada. Filhote de hot e vale, então, ó. Engraçado que eles focam mais na criança também, né? É. Mais um. Então, né? Eu não confio um minuto em hot e vale. Ô, bicho. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Não é por dele. Não, eu não confio não, rapaz. Mas, ó. Só por ela. O que você quer? Eu vou ser que é. Como é que é o nome dele, grá? Não, chega aí. Maria Valentina, pra trás. Agora. Como é que é o nome dele, grá? Camaro. 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 Não, né, Camaro. O meu pai tá aqui. É. O meu pai tá aqui, rapaziada. Pegou adulto, ó. E aquela ali? 5 de dezembro. E a fêmea aqui? Ele tá mais focado na Valentina, viu? É a... A Kira. Essa é a Kira. Essa demorou mais pra entrar no canil. Quanto? 30 dias? 30 dias. Caramba. Ô, Kira. Vem cá. Vem cá. O que que foi, Kira? O que que foi? Vamos vim cá. Ô, grá. Muito cabeçudo, hein? O que que foi? Vem cá. O que que foi? Aqui, Kira. O que que foi? O que? É. É, mas ali, ó. Eu mexendo com ela, ela teve uma certa aceitação e logo já me encarou pra dar aquele avanço ou latido. É, então. Pra avisar. Isso, tipo assim, ó. Te encarei e sai fora. Pra avisar. Ela aceitou o primeiro contato e depois já mostrou. E aqui? Aí. De todos, qual o teu temperamento mais ardido? A do meio, né? A do meio. Depois é o Camaro. Depois é o Camaro e por último, ela? Sim. Como é que o nome? Desce? Bela. Bela. Ô, Belinha. A Bela é de boa. Já dá pra perceber que, ó. Rapaziada, entenda a linguagem corporal com o senhor. Olha a diferença dessa. Ô, Belão. É diferente. O olhar é diferente. A expressão é diferente. Não. É diferente. Olha essa daqui agora, ó. Olha. Ah, a Valentina tá aqui, ó. Por isso que ela fez isso. Então já entenda. Com crianças, difícil. Adulto, já, né? Não acostumou. Manejo, né? É totalmente diferente. Agora, olha a expressão. Como é que é o nome dessa daqui? Akira. 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 Aceitou um pouquinho, ó. Agora focou a Valentina. Ah, não, Akira. Tó, tó. Tó. Postura. Tó. 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 Olha lá, ó. Ó. Tó. Ó. Tó. Tó. Ó. Já mudou um pouco. Já mudou bastante do que, ó. Do que tava. Mas por quê? Valentina aqui, ó. Eles não foram acostumados. Como é que é o nome desse doido aqui mesmo? Camaro. Camaro, tó. Isso aqui, né? Tó. Tó. Ó. Ó, ó. Ó, lambendo as vezes. Tó. Tó. Ó. Hum, tó. Tó, tó. Gostoso, tó. Tó. Ó. Tó. Ó, ó. Ó. Aí você foi, coisinha. Camaro. O que foi? Tó. Hum, tó. 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 Rapaziada, é incrível ficar assim, frente a frente. Eu consigo exatamente sentir o momento exato em qual ele relaxa, em qual ele fica meio termo e em qual ele fica mais agressivo, digamos assim. Cara, não sei te explicar. Eu sinto facilmente. Tó, Camaro. Vou tentar sair sem latir pra mim. Camaro, tó. Camaro, tó. 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 Aí. Tó, Camaro. Tó, Camaro. Tô bom, Camaro. Da hora, né, rapaziada? Então, rapaziada, entenda, ó. São cães de canil que não foram atuados à criança pequena, entendeu? Então, são cães de criação, entendeu, rapaziada? Então, é totalmente diferente, beleza? Vocês não gostam de vídeo longo? Toma aí vídeo longo. Quase meia hora eu tô aqui falando, velho. Eu falo demais, falo mais que falo, então. Vou embora. Me responda. Faça, eu te amo, meu amor. Tracer, eu te amo. Mas nem tô, eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.